Música Olá, hoje nós estamos testando a Amarok Xtreme E aí, vamos dar uma voltinha? Música Pois é, durante uma semana e uns 350km eu tive essa reluzente picape azul que você está vendo aí como minha companheira Usei ela nos meus trajetos dentro da cidade, no trânsito e também numa pequena viagem que eu fiz lá para o Alto da Serra Até aproveitei um dos dotes mais óbvios que ela tem, que é aquela caçamba grande atrás com bom espaço para carregar um fogão A Amarok Highline Xtreme é a versão topo de linha da picape de porte médio da Volkswagen E como tal, traz a bordo uma série de recursos e acessórios para justificar seu posto e também seu preço Que é um tanto quanto impróprio para hipertenso São quase 178 mil reais Bom, antes da gente continuar esse papo, acho que vale a pena deixar uma coisa bem clara Diferentemente do que muita gente boa diz por aí Eu não diria que a Amarok, com ou sem esses acessórios todos, é um luxuoso automóvel de passeio Tudo bem, entre as suas principais concorrentes, a Chevrolet S10, Toyota Hilux, Ford Ranger, Nissan Frontier e a Mitsubishi L200 Ela pode ser classificada mesmo como a que está mais próxima de um automóvel comum para se dirigir Mas isso é em comparação com as outras picapes e não em relação aos carros E basta você andar com ela uns centenas de metros, um pouquinho, dar uma volta no quarteirão para você perceber isso O câmbio automático 8 marchas é ótimo Ele permite até trocar as marchas manualmente com borboleta atrás do volante Ele suaviza bastante o manejo da Amarok Mas em qualquer manobra, freada, curva, aceleração um pouco mais forte As reações do carro são do que ele é mesmo, um grande utilitário, não um automóvel Ou seja, tem aquela transferência de peso, inclinação E principalmente as oscilações totalmente diferentes do que você sente guiando o seu sedã, hatch Ou mesmo se você estiver usando uma dessas SUVs atuais Não há nada de errado nisso E eficiência de freio, suspensão, motor e câmbio é ótima Mas se você quer ter um carro grande que se comporte como um veículo de passeio comum É melhor escolher outra coisa A Amarok é um carro de trabalho que ganhou belos banhos de tecnologia e de loja Sem perder quase nada de sua personalidade O enxoval que a Volvo preparou para a Amarok Xtreme é um pacote fechado e sem opcionais E desse pacote fazem parte uns bancos esportivos que tem um nome pomposo, Ergo Comfort Que tem um montão de regulagens elétricas de altura, distância, inclinação, apoio lombar, assento Podem me lembrar até os do Golf GTI Esses sim parecem coisas de carro de passeio de luxo Os bancos são durinhos na medida certa Apóiam bem o corpo nas curvas e nas constantes balançadas do caminho Balançadas essas que acabam sendo até mais sentidas a bordo dessa versão Do que na Highline comum Sabe por quê? É porque Xtreme vem com essas rodas de liga leve São lindas, de 20 polegadas E com os pneus de perfil muito mais baixo Eles são totalmente desenhados e criados pelo asfalto O visual fica maravilhoso E na estrada asfaltada a estabilidade é muito boa Agora, quando você vai por fora de estrada Ou pega um caminho mais esburacado Eles passam por a cabine toda e qualquer ressalto da pista Aqui no Rio de Janeiro As ruas andam cheias de remendos e tampões de nivelado Então a gente balança a berça Mas se as rodas e pneus não gostam lá muito de terra e de lama Os sistemas de tração e assistência adoram caminho íngreme e ruim Essas teclas no console permitem bloquear o diferencial Recalibrar o ABS e gerenciar o câmbio de uma maneira mais reduzida Que é ideal para esse tipo de cenário E ainda tem recursos como o tal do Hill Holder Que não deixa o carro descer de ré quando você está parado Quando vai começar a andar no meio de uma ladeira Rodando na cidade, tirando a vantagem de ser mais respeitado por ônibus e caminhões O porte do carro atrapalha mais do que ajuda Ainda que não seja nada desesperador Ela circula com desenvoltura As marchas são trocadas com suavidade E está longe de ser lerda Boa de manobra de freios Levando em conta o seu tamanho e peso de mais de 2 toneladas Ela tem boa visibilidade à frente e nas laterais E é equipada com sensores sonóis de distâncias Graças a Deus também tem uma boa câmera de ré Funciona bastante bem Basta ser mais cuidadoso com os outros E sortudo na hora de procurar uma vaga full size Full size Mega size Para estacionar Se você tiver essa sorte, tudo bem Em média, eu medi no computador de bordo Um consumo urbano de uns 8 km por litro Mas é solta na estrada que a Maroc fica mais interessante e divertida Eu fui com ela até Itaipava Isso inclui um bom trecho de pista plana, reta e bem pavimentada Aí veio o começo da serra E em seguida uma subida de traçado antigo Daquelas com placas de concreto Curvas bem fechadas O tipo de coisa que hoje reprovaria quem construiu no curso de engenharia Mas o ótimo conjunto de motor e câmbio da picape Parece adorar esse tipo de coisa O carro sobe feliz e bem disposto Deixando para trás uma coleção de carros de passeio menos empolgados O motor 2.0 de 4 cilindros a diesel Tem duas turbinas Ou seja, o interior acaba enchendo mais rápido que se tivesse uma só Ele gera 180 cv de potência e quase 43 kg de torque Dentro da cabine a gente vai quicando um pouquinho Mas não chega a ser torturante não Depois de passar pela entrada de Petrópolis A BR-040 volta a ficar mais civilizada E as velocidades máximas permitidas ficam mais altas O asfalto fica ótimo Ali, rodando em oitava marcha O motor vai ronrolando E o computador de bordo passou a indicar um consumo médio Perto dos 12 km por litro Na subida a gente tinha ficado nos 6 km por litro Para aproveitar a viagem, como eu comentei, eu transportei um fogão Daqueles mais comuns de 4 bocas na caçamba da Amarok E tem espaço de sobra para esse volume Tem até uma útil tomada de 12 volts que você pode usar para ligar, sei lá, uma lanterna, uma lâmpada Ou acessórios, inspirador, não sei Mas eu senti falta de mais pontos e ganchos de amarração São poucos ali 6 no total, junto ao assoalho Simplesmente nenhum na parte mais alta na borda da caçamba O bom é que a caçamba é toda revestida por dentro com uma espécie de tinta industrial antiderrapante Que é muito áspera e faz com que a carga fique mais firme, sem escorregar Essa pintura também é muito resistente a riscos E substitui por vantagens aqueles protetores plásticos de caçamba que a gente costuma instalar nos carros Com a velocidade de cruzeiro de uns 110 km por hora A versão Xtreme é uma boa sala de estar para se viajar Os tais ótimos bancos que nós já mencionamos Junto com os ajustes de altura e profundidade da direção Permitem que você encontre uma posição de dirigir perfeita De onde você tem aquela sensação de controle total sobre a estrada lá fora É bem legal O sistema de direção, aliás, tem assistência hidráulica E não elétrica como nos automóveis mais modernos Não que isso faça lá muita diferença em termos práticos num utilitário desse tipo A não ser, quem sabe, para incluir um daqueles sistemas que mantém o carro automaticamente na faixa Entre as faixas da estrada, corrigindo sozinho o volante Como tem nos Volkswagen alemães mais caros Mas a tecnologia mais moderna aparece na boa central de multimídia que vem com painel Ela tem tudo que é tipo de conectividade possível, recursos, aqueles que você consegue emparelhar no celular, usar os aplicativos É tudo que você espera num carro desse preço De resto, o interior é bem simples É condizente com um carro de trabalho, mas com um acabamento bem caprichado O espaço para os passageiros que vão no banco traseiro não é lá dos mais amplos, mas não compromete E a boa área dos vidros permite curtir bastante a paisagem No final das contas, mesmo não sendo o tipo de carro que eu teria para usar na minha rotina Que é tipicamente urbanóide, eu curti bastante os dias que eu passei com essa Amarok Extreme Tirando esses acessórios, essa pintura, essas coisas que são da série mais cara Era idêntica às versões Dark Label e High Line comum, que eu já tinha dirigido antes E eu guardo delas uma ótima impressão também Entre os carros de trabalho desse porte, é um dos melhores que você pode comprar por aqui O tipo que você pode usar para carregar peso, chegar à fazenda, sei lá, sem problema E se tiver que levar a família a bordo, não vai ter que ouvir muita reclamação não E pra mim, o melhor de tudo é que dá prazer dirigir, ela é gostosa de dirigir mesmo Por fim, uma informação bastante importante Para os modelos de 2018, que devem chegar às lojas brasileiras lá para o final desse ano A Volkswagen vai equipar as versões mais caras da Amarok com um novo motor a diesel de 6 cilindros em V São 220 cavalos e 56.1 kg de torque Ou seja, bem mais parrudo do que esse aí A nova linha já foi até apresentada na Argentina, que é onde ela é fabricada E claro, deve chegar aqui por preços bem mais altos que o da linha atual A 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 B A 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 Estamos aqui num lugar com um visual maravilhoso, no Alto de Araras, e eu deixei esse zumbido, esse ruído aí ao fundo, porque eu confesso a vocês que eu adoro um barulho de motor diesel. Eu acho que é o meu lado caminhoneiro, que eu nunca tive. Uma frustração. Quando eu era criança, eu queria ser caminhoneiro. É um dos meus sonhos. Criança quer ser bombeiro, menino quer ser bombeiro, polícia, sei lá. O meu era caminhoneiro, porque eu achava que eu ia dirigir uns carros enormes, eu sempre gostei de carro, muito poçantes, e eu ia poder conhecer o país inteiro. Eu ia dirigir, me dá inveja, até hoje tem uma certa inveja, apesar de saber que é uma vida muito dura, uma certa inveja dos caminhoneiros que passam a vida viajando. E esse barulhinho de diesel, apesar desse motor ser um motor pequeno, super tecnológico, turbo, e se não ser nada um caminhão, me dá essa nostalgia. Então eu deixei ele ligado aqui para compartilhar isso com vocês, esse barulhinho dos pistões, do diesel explodindo dentro do motor, que para mim é uma coisa deliciosa. E aí E aí Obrigado por assistir.